Na Casa de Leis, então vamos receber com muito carinho, Beto Calimã! Lembra cá! Boa noite! O futuro está em nossas mãos. O futuro requer coragem. Eu estou vendo essa coragem aqui através de vocês, sem medo, para apoiar o Martins da Tade, de novo, como o nosso prefeito do nosso município. Coragem! Para mim, não é um contrato de medo. Medo, se eu estivesse, eu estarei aqui, para poder, de novo, ir para a cama, Martins. Para o Podemos! Para o Podemos! Para o Podemos! Estamos aqui com o nosso deputado, o Daniela, aqui, que abraçou a nossa campanha, abraçou o Marquinhos! Gente, nós não podemos desperdiçar o nosso voto para candidatos lá do outro partido. É aqui, porque, Marquinhos, coragem para mudar, você tem, e Beto Calimã também, lá na Câmara, sem medo de errar, e sem medo, e tudo medo. Marquinhos, estamos juntos para o futuro e uma esperança para o nosso município. Vamos lá, obrigado! Vamos lá, o número é 20, 1, 2, 3. Beto Calimã, outra vez, do Podemos! Olha, nós queremos solidar aqui no palco o ex-vereador Jesus. Beleza, gente! Olha aí, o depoimento! Só compor conosco aqui no palco o ex-vereador Martins, o ex-vereador Jesus, o ex-vereador Jesus, o ex-vereador Jesus, o ex-vereador Jesus. Com gentileza! Gilson, vamos lá dar um abraço, o Leandro, já que ele disse, aqui, o abraço, né? Vamos lá, Leandro! Vamos lá, Leandro! A importância de um vereador como o Beto, Gilson! Falamos, Gilson! O Beto, referência para nós, do Podemos! Nós estamos juntos! Nós estamos com dois mandatos! Nós estamos com dois mandatos! Vai voltar! Está ajudando a gente a ter a maquinha! A maquinha é vinte, certo? É vinte, um das três! E ele tem uma bandeira que é pouco valorizada, até no Brasil, a pesca! O que é que você pode dizer? Essa sua pesca precisa ser valorizada, voltar a ser valorizada! O mandato do maquinha, todos os pescadores que irão! E junto com o Beto, um abraço! É isso aí, tá? Falamos! Beleza, Beto! Emoção muito grande, né? É isso aí! Gente, agora chegou a minha vez! Chegou, chegou! Aqui o Beto! Aqui o Beto! Aqui o Beto! Tem feito um trabalho excelente! Enfim, chegando os personagens! Alex Paz! Deixa eu apresentar a minha delegadora! Eu que estou dando um lugar de milho de campanheirismo! Deixe você apresentar a delegadora! Tente da festa! Bela! É que está lá na luta! Bela! Com a emoção de falar pro povo aí! É maravilhosa essa maçã! É vereadora! Juntos do Marquinhos! É o depoimento da reação! Nosso depoimento! O Marquinhos vai mudar essa situação do nosso município! Tudo! A gente pode indicar tudo! Para nós sermos felizes de novo! Fala o número e pede o voto! Meu número! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Beto Calimante! Esteiro! 9994-988-BESAT!